Eu participei numa discussão, um painel semelhante sobre tecnologia nas escolas. E quem apresentou esse painel foi o secretário do presidente Obama, responsável por levar tecnologia às unidades escolares nos Estados Unidos. O primeiro passo deles foi disponibilizar um software para que as escolas fizessem uma checagem da velocidade da internet na ponta. E o que eles constataram é que 28% das escolas nos Estados Unidos sequer tinham acesso à internet. Então, quando nós olhamos agora para a nossa realidade, a gente percebe que o nosso passo não está tão distante do passo de outras nações. Mas a questão é a velocidade que essas nações estão trabalhando para resolver o problema. A meta dos Estados Unidos é chegar em cinco anos a um mega por aluno. Isso significa expandir em mais de 300% o que eles têm hoje de acesso à internet. A estratégia deles foi a seguinte, vamos levar a fibra ótica a todas as unidades escolares. Esse é o primeiro passo, que a fibra ótica te dá a capacidade de expandir a velocidade de várias formas. E a partir daí eles fizeram um trabalho com as operadoras, criaram um imposto na conta telefônica de cada cidadão e esse imposto vai direto para essa expansão de infraestrutura das escolas. Então, esse é o trabalho deles, já está definida a meta. E isso mostrou para a gente o seguinte, olha, quando você quer realmente resolver o problema, você resolve. Basta organizar a estrutura que você tem, tanto governamental como empresarial, para que você consiga chegar a esse objetivo. Então, o que nos coube fazer? Olhar para dentro da nossa realidade. Então, hoje, o Rio de Janeiro, que embora já tenha investido muito em tecnologia ínfrica nas escolas, hoje a gente tem cerca de 18 a 20% de escolas que têm acesso com fibra ótica. O restante das escolas ainda é aquele cabo convencional, metálico, que limita muito a expansão da velocidade na internet. de 20% das escolas hoje têm de 1 a 10 megas de velocidade, 20% somente. Eu diria que 20% 10 megas, 20 e poucos por cento 1 mega e 50% das escolas não chega a ter 1 megabyte de velocidade. Ou seja, isso não é internet para resolver problema algum. E para a escola toda. Não, para a escola toda. Então, esse é o desafio, porque não é um desafio apenas governamental, é um desafio das operadoras, poder levar essa possibilidade de velocidade na ponta. Isso é o primeiro passo a ser resolvido. Hoje deve ter tido um painel do Prodérgio, deve ter sido colocada a questão do projeto de PPP do governo, que quer chegar a implantar internet no Estado inteiro. Mas o grande passo é esse. Primeiro, levar a infraestrutura, porque existe um mito muito grande em relação à internet nas escolas. E hoje as escolas têm uma limitação muito grande de acesso. Mas, concomitante a isso, nós não estamos parados e nós não estamos preparando toda a rede estadual para trabalhar com a conectividade. Por exemplo, o primeiro passo da Secretaria de Educação foi criar um currículo para o Estado. Isso foi fundamental. Eu já entrando aqui em uma questão mais pedagógica, mas é interessante entender que não basta entregar um tablet para um aluno, ou um notebook, ou colocar um computador na escola, ou um laboratório de informática. Isso não vai resolver problema de aprendizagem com conectividade. Não é assim que vai funcionar. É preciso introduzir na unidade escolar a rotina de trabalhar com o mundo digital. Então, o que nós começamos a fazer? O primeiro passo é estabelecer um currículo, aquilo que é o direito de aprendizagem do aluno, estabelecendo os componentes que cada aluno precisa ter em cada etapa de escolaridade, em cada bimestre, durante todos os anos. A partir daí, nós fizemos um trabalho de construir materiais de aprendizagem. Hoje, nós temos um site onde o professor, ele acessa o currículo. Quando ele acessa o currículo, ele pode pesquisar orientações pedagógicas para as aulas que ele precisa desenvolver em alguns componentes do currículo. Dessas orientações, ele consegue linkar objetos de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades do currículo. Então, isso está tudo já hierarquizado, roteirizado, e, com isso, o professor teve acesso a mais de 2 mil objetos de aprendizagem. Hoje, ele consegue montar aulas para os seus alunos com meios digitais. Consegue fazer isso. Além de ele ter 14 mil itens de questões de língua portuguesa, matemática e tal, para poder utilizar nas suas avaliações. Bom, esse arcabouço, que é bem semelhante ao que a Austrália fez em termos de currículo, de organização curricular, de ter um currículo, de ter toda uma orientação já pautada em uma plataforma digital, ela é importante, mas ela não resolve. Para que a gente pudesse dar condição de ter o uso dessa tecnologia na unidade escolar, nós criamos uma figura muito importante, estratégica para todo o processo de inserção de tecnologia na unidade escolar, que foi o mediador de tecnologia. Então, nós formamos 250 professores em tecnologia educacional. Esses professores, eles são chamados mediadores, por quê? Porque eles, além de pesquisar objetos de aprendizagem, eles têm uma tarefa de, semanalmente, visitar até seis unidades escolares com roteiro de visita e de objetos a serem discutidos, para mostrar ao professor como ele pode desenvolver determinada aula, ou desenvolver determinada lacuna de aprendizagem dos alunos com determinados objetos digitais, para potencializar, melhorar a aula dele. Esse é um ponto importante. Fazer essa conexão entre aquilo que o aluno precisa aprender, a forma como o professor precisa ensinar e a base tecnológica da escola é que faz o conjunto de mudança, hoje, transformadora da unidade escolar. Nós ainda estamos num passo ainda muito lento. Eu constato isso e eu sou muito franco quando eu falo de realidade educacional. não precisa esconder nada para a sociedade. Mas, hoje, a gente tem ainda uma base de infraestrutura limitada, mas nós já estamos dando um passo muito importante de mudança de cultura do ponto de vista do uso da tecnologia nas escolas. A grande fronteira do uso da tecnologia na escola é exatamente o professor mudar a forma de fazer a gestão da aprendizagem. À medida que a gente faça esse salto, a gente consegue ir introduzindo a tecnologia e ela ser necessariamente assimilada por toda a comunidade escolar. Então, esse é um passo, isso eu falei rapidamente aqui, mas é basicamente a ideia que nós temos hoje de expansão de tecnologia na unidade escolar. tem que ter a infraestrutura, mas é necessário que haja toda uma organização curricular de avaliação e desenvolvimento de objetos para que isso possa ser utilizado na unidade.